Hello pessoas! Caraca, primeiro vídeo do canal com esse cabelo preto, tá? E se tiver um pouquinho arrepiado não liguem, são 7 horas da manhã que eu acordei pra gravar Acabei de fazer a chapinha, tá cheio de frizz, mas é isso aí Eu vim gravar um vídeo que vocês estavam me pedindo muito lá no meu Instagram, lá por direct Que é dando dicas pra vocês do lançamento da tour do DVD do Luan, né, aqui no Rio E os cachorros tá tudo latindo, gente, tô gravando aqui na minha sala Que eu gravo onde dá lá no quarto, tem gente, então, enfim, né? O que importa é o conteúdo Primeiramente, não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais Que eu sou Fafra Zeroli em tudo E esse óculos não tem grau nenhum, entendeu? Só pra fazer uma média Nossa, acho que eu exagerei um pouco no pó, mas tudo bem Vamos lá Gente, a primeira dúvida de vocês, que vocês estavam me perguntando muito É hotel próximo do show Gente, tem vários hotéis ali próximo, né? O show é no shopping, né? Que é no estacionamento do shopping, é no subterrâneo E tem vários hotéis ali perto O nome do shopping é Via Parque Muito legal, eu adoro aquela casa de show Que vai ser o show do Luan, muito top Pra mim é uma das melhores aqui do Rio Onde tem show, assim, que todo mundo mais gosta Eu tô meio corcunda Porque a câmera não tá querendo me pegar muito bem, né? Ó, se eu ficar assim Já era Mas enfim Um hotel que eu indico pra vocês que eu já fiquei É o Promenade Link Stay Eu já tinha falado dele lá no meu stories Não é parceria, gente Eu pago, tá? Pra ficar nos hotéis Nada de parceria Queria que fosse Mas esse é um hotel bem legal Tem piscina aquecida Eu já fiquei lá Super gostei Indico pra vocês Se vocês pesquisarem ali ao redor Tem mais hotéis Tem o Hilton Que é o hotel que o Luan fica Tem até um tour aqui pelo Hilton No meu canal Se vocês quiserem ver Só que ele é bem carinho Bom, pra mim é carinho, né? Uma diária, R$400,00 é caro E... Tem também o novo hotel ali perto Tem... Ibis Que é top Barato Então se vocês derem uma pesquisada ali por perto Tem vários hotéis legais E baratinho também E... Aeroporto, né? Pra quem vem de fora Aeroporto, gente É bem longe, assim, do... Do local do show Não tem nenhum perto Tinha até uma menina que me mandou direct Quando eu falei isso lá no meu Instagram Falou Ah, mas tem o aeroporto de Jacarepaguá Porque se vocês pesquisarem Tem realmente aqui no Rio O aeroporto de Jacarepaguá Só que ele é só pra jato Tipo, ele não tem voo comercial, não É só pra jatinho Helicóptero, enfim Então ali Não vale pra gente A não ser que você tenha um jato Aí você pode vir e deixar ali Mas... O que a gente tem acesso, né? Pessoas normais Seres humanos Com uma condição Financeira normal É... O Galeão Que ele fica na ilha do governador E o Santos Dumont Que ele é no centro da cidade Mas o que eu indicaria pra vocês virem É o Galeão Que é na ilha Porque o Galeão Ele tem dentro dele Um BRT O BRT eu não sei se todo mundo conhece Mas enfim É tipo um ônibus aqui do Rio E ele é muito bom, gente Tem o BRT dentro do Galeão E aí você nem precisa sair do aeroporto Já pega ele lá E deixa bem próximo do show Tipo, você vai pra Alvorada E pega o Uberzinho lá E aí deixa bem próximo do local do show Então é o melhor, assim Que dá melhor acesso Agora, se você tiver com uma graninha a mais Você pode descer ou no Galeão Ou no Santos E pegar seu Uber E ir na festa, entendeu? É... Que mais? Me perguntaram se eu gosto do local do show Falei que sim Agora já, né? É... Pra mim é um dos melhores Gente, tá uma bagunça Agora que eu tô vendo, ó Ali, ali Cheio de livro do meu primo Meu Deus Mas enfim É... Por quê? Cara, eu acho o... Era Citibank Agora é quilômetro de vantagens, né? Não sei se é quilômetro de vantagens ainda Cada hora muda de nome Mas é o antigo Citibank Hall Ele... É muito bem estruturado, eu acho Porque se você ficar lá atrás Ele é de escada, assim Eu não sei como é que eu vou explicar Mas ele tem vários degraus largos Degraus Degraus largos Tem vários, assim Vai subindo, sabe? Então se você ficar lá atrás Não vai ter problema Você vai conseguir enxergar o palco do mesmo jeito Porque você vai ficar na subidinha, assim Então vai dar pra ver o palco de boa O palco é aqui E a casa de show é assim Tipo, uma rampa, sabe? Só que ela é com degraus bem largos Então eu adoro Se ficar atrás Dá pra ver bem Me ligaram na hora que eu tava gravando Afi, saco Eu nunca recebo ligação É só gravar vídeo Que eu recebo Mas tudo bem Dá pra ver super de boa Então se você ficar atrás ou na frente Aí me perguntaram se o camarote E a poltrona Que são os outros setores que tem São bons E sim, gente Só que eu não gosto muito Porque eu sou meio cega mesmo Esse óculos aqui não é de grau não Porque o grau que eu preciso Só em lente Minha mãe comprou minha lente Mas eu não consigo usar realmente Falei mente, lente Tantas vezes Mas tudo bem Então pra mim Não é um local que eu iria Um setor que eu iria Eu já fui de poltrona Lá no Citibank Mas eu não gostei muito Só que tem bastante gente que gosta Então isso é questão de gosto mesmo Não tem como eu responder pra vocês Só que as poltronas e os camarotes Eles são no segundo Enfim, eles são no alto assim Tem tipo um arquibancar assim E eles são lá em cima E eu não gosto de enxergar o Luan de cima Eu vejo uma formiga Que eu sou cega Então eu tenho que ir de pista mesmo Então me perguntaram também O setor que eu comprei Eu vou de pista Porque é o setor mais perto do Luan Tipo Mais perto do palco Que dá pra ver melhor Porque não tem área VIP Não tem nada disso É só pista, poltrona e camarote Então Ai, tô muito sedentária Tô cansada só de falar Que isso Desacostumei a gravar vídeo Mas é isso Eu acho basicamente Falei de hotel Ah, perguntaram pontos turísticos Perto lá do show Gente, é na Barra, né? E lá não tem muito pontos turísticos Tipo Cristo Essas coisas assim É pro outro lado Então lá na Barra Tem o Bosque da Barra Que eu já tinha falado pra vocês É bem legal Eu nunca fui Mas eu já vi fotos E minhas amigas já foram Gente, se vocês me perguntarem Onde eu já fui aqui no Rio de Pontos Turísticos Eu nem sou carioca Nunca fui no Cristo Nunca fui no Pão de Açúcar Enfim Porque eu tinha medo de altura Agora eu superei Eu andei de avião Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso É... Mas tem o Bosque da Barra Tem a Praia da Barra Tudo da Barra Tem... Como é que... Museu... Não, é um museu Pera aí, deixa eu lembrar Museu de Artes Modernas Eu não sei o nome Mas ele é do lado da Alvorada É um bagulho lá de artes É um museu de artes Eu acho que é isso E é bem legal também Eu nunca fui não também Mas eu já vi fotos E eu quero muito ir lá É bem legal Bem bonito A estrutura dele Tudo Então quem gosta É isso, gente Já falei tudo, né? Ingressos, show Pontos turísticos Hotel, aero A rodoviária é rodoviária Lá no centro da cidade mesmo Pra ir pra lá Ó, mas se você não tiver com uma graninha Ó, você desce lá na rodoviária E pega um ônibus Tem ônibus lá na porta Direto da Barra Top É isso Se ficou alguma dúvida Vocês coloquem aqui nos comentários Que eu respondo vocês Tá? E eu espero que eu tenha ajudado De alguma forma Um beijo que o padeiro tá passando E é nóis Até o próximo vídeo Tchau